Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a planilha de controle de cuidado de saúde. Ela é uma adaptação da planilha de revisões. Então para quem já conhece a planilha de revisões, essa é bem parecida. Aqui na tela inicial, vocês tem como controlar a data desse relatório aqui. Por exemplo, vou colocar agora no começo do ano, 1 de 1 de 2023. A data de fim está com uma nota de hoje, então ela está vindo automático aqui. Ele já calcula a quantidade de dias nesse intervalo. E aqui ela está mostrando a quantidade de procedimentos para hoje, com base no que já foi cadastrado. Tem um procedimento para hoje. Vou usar a tela inteira só para ficar mais fácil de trabalhar. Nesse gráfico aqui, vocês tem como ver quantos eventos novos, eventos cadastrados, eventos executados. Então inicialmente vocês vão vir aqui na aba de cadastro e vão cadastrar os tipos. Se é um exame, se é uma consulta, se é uma medicação, uma medição e assim por diante. Aqui em procedimento, vocês vão cadastrar os procedimentos e atrelar ele ao tipo cadastrado na aba anterior. Então eu vou cadastrar um novo aqui, por exemplo, exame de sangue. Pronto, está cadastrado. E esse aqui é o evento geral, ele não está ainda no cronograma, ele não está no calendário. Então na próxima aba eu vou cadastrar o evento em si. Então ele é um exame de sangue. Exame de sangue. Vou colocar a data de início, então a data que eu quero realizar esse exame, vou colocar para o dia 15 de novembro de 2023. E o tipo de planejamento. Então esse planejamento precisa cadastrar uma vez, por exemplo. Se o planejamento for uma única vez, eu coloco 00. Se esse planejamento for periódico, eu vou colocar o período. Por exemplo, se ele for a cada 30 dias. Então eu vou colocar um, aí ponto e vírgula 31, ponto e vírgula 61, ponto e vírgula 91. E quantas vezes eu quiser repetir esse procedimento. Se já é suficiente, ele vai até 4 meses. Vou voltar aqui no evento e vou escolher o planejamento que eu cadastrei. Feito isso, vocês vão clicar na linha que vocês querem cadastrar. Desses três procedimentos, os quatro, os três primeiros que estão cadastrados, esse não está. Então eu vou fazer o seguinte, cliquei em qualquer canto do procedimento, qualquer célula da linha. Vou clicar aqui no botãozinho de marcar. Aí a planilha vai cadastrar um evento para cada data dessas. Então aqui temos cinco datas. Está cadastrado aqui, 0% executado. Eu vou vir para controle. E vejam que aqui apareceu cinco eventos. Exame de sangue, cinco vezes. Um na data do dia 15. Aí um para cada 30 dias à frente. Então um por mês. E aqui está cadastrado. Eu vou cadastrar só mais um evento. Vou vir para o atalho que eu coloquei direto aqui. E vou colocar um... Uma medição. Está aqui em procedimento. Eu vou colocar uma medição. E colocar diabetes. Aí aqui no evento. Vou colocar diabetes. Vou chamar de medição diária. Então eu vou começar hoje. Primeiro do nove de dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte. E o evento eu quero que seja a cada dia. Então aqui eu vou colocar... Diário. Diário. Aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vocês vão ter que colocar... Faltou onze. Doze. Pode ser até o trinta, por exemplo. Mas precisa colocar aqui para que a planilha repita os próximos trinta dias. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito. E assim por diante. Vou voltar aqui no evento e vou cadastrar essa medição para ela ser diária. E vou cadastrar ele. Demorou um pouquinho mais porque são mais eventos. Eu vou voltar na aba de controle só para verificar. Enquanto aqui estão as medições de diabetes para os vários dias. Começando dia primeiro do nove e acabou indo até o dia dezoito do nove. Pronto. Aqui é o controle geral. Vocês não vão... Quando tiver muita medição aqui vai ficar com milhares de linhas. Terminei aqui um pouco o zoom. Agora a parte de relatórios. Toda vez que vocês vêm para cá a planilha vai atualizar para ver o que tem para hoje. Ela vai marcar aqui com verdinho como que é hoje. E tem dois eventos aqui. Então o evento da linha 24. Que é essa medição diária de diabetes. E tem o evento de exame do coração hoje também. Só para confirmar isso a gente vai voltar aqui e ver que tem dois eventos para hoje. Então são justamente esses dois. Quando vocês realizarem o evento. Vem para cá. Vai atualizar a planilha. Eu vou clicar no evento. Então aqui a data está hoje. E vou marcar aqui como feito. Se por exemplo eu clicar em uma célula em branco. A planilha vai usar. Não tem evento para essa célula. Se eu clicar nessa aqui. Eu vou marcar aqui como feito. Então eu fiz uma medição diabetes. E eu posso também inserir o valor dessa medição. Posso colocar por exemplo o valor medido. 98. Quando eu clicar em ok. Ela vai já marcar isso aqui como realizado. E vai jogar para essa segunda aba. Marcou como realizado. Exame do coração. Vou marcar como realizado também. Não tem o valor. Então vou apagar esse 1 aqui. Ok. Ela está atualizando. Gravou lá. Pronto. Para hoje não tem mais nenhum evento. Amanhã tem um de medição diabetes. Os resultados. Esses resultados eles vêm para essa aba. E aqui eles vão ser marcados como concluídos. Caso vocês queiram consultar o que já foi feito de exames. Então aqui estão todos aqueles resultados. Inclusive aquele que eu acabei de jogar. Falo de 24. Esse 24 é justamente a linha. Se for lá na linha 24 do controle. Se for lá na linha 24 do controle. Aqui 24. Está aqui. Diabetes. E aquele valor que eu inseri em 98 é aqui marcado como concluído. Voltando aqui em relatórios. Agora a gente vai ver a parte de gráficos. Gráficos. Esse gráfico está grandão. Uma série só. Mas eu posso selecionar por exemplo. Medição diária. Aí aqui é importante colocar. Na hora que definir. Medição diária de diabetes. Por exemplo. Porque aqui no gráfico ele vai ter que aparecer. Então aqui é medição diária de diabetes. A gente não pode cadastrar só assim. Porque eu não sei se é diabetes. Se é pressão. Paracetamol foi um remédio. Não foi feito nenhuma medição. Então vai ficar meio. Ficaria zerado teoricamente. E aqui pressão. Na minha medição diária de pressão. Essa é a oscilação dos valores lidos. E com isso vocês vão saber. Se os valores estão estáveis. Se estão mudando. É possível também. Vocês filtrarem por data. Só mostrar aqui um exemplo. Vou clicar na planilha. Venho aqui na tabela dinâmica. Inserir linha do tempo. Data. Na verdade. Como esse valor. Ele é relativo a data de realização. Então vocês colocam que é realizado em. Aí vai aparecer uma caixinha como essa. Que eu posso dividir aqui. Com meses. Trimestres. Dias. Aí em dias eu consigo selecionar um intervalo. Nesse intervalo não tinha nada. Por isso não mostrou nada. Vou mostrar meses aqui. E selecionar os meses. Pronto. Está mostrando aqui. Eu posso filtrar por intervalo. E aqui eu vou zerar o gráfico. Vou apagar essa caixinha. Porque em algumas versões. Ela não abre. Versões anteriores a 2013. Mas está aqui o gráfico. De evolução diária do item pressão. Como está aqui. Aí um detalhe. Se vocês quiserem mediar as duas pressões. Vão ter que lançar duas vezes ela. Para ela conseguir aparecer aqui. A pressão sistólica e a diastólica. Vai ter que lançar. Duas vezes. E é isso. Qualquer dúvida pode me contactar. E é isso.